A igreja de Cristo é cheia de Cristo e ela vai onde Cristo estava, ela vai onde, ela vai buscar a ovelha perdida, ela vai buscar o necessitado, ela vai, ela se envolve, ela põe o pé no barro, a mão na massa, né Ana? Ana, você não fica mandando dinheiro para a África não, você vai lá, vai lá, eu tenho que compartilhar com vocês, gente, isso está me arrebentando, eu fui preparando a palavra e falando com o João, 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 o João falou assim, é pesado, ele ainda está pesando em mim, João, pesando em mim, Jesus nos perdoe Senhor, Senhor, nós perdemos a dracma da simplicidade, da entrega, da devoção Senhor, nós vamos para troféus, receber prêmios, enquanto outros Senhor, vão para os calabouços, para as prisões, para a degola, nos perdoa, nos perdoa, perdoa a igreja no ocidente Senhor, tão mimada, mal acostumada Senhor, perdoa Senhor, nós nos empenhamos pelos painéis de LED Senhor, enquanto as viúvas das nossas casas estão morrendo de fome, oh Deus nos perdoa